É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vítima organização. Câmera Aberta Sindical se encontra hoje no Barnavila Madalena, onde está acontecendo um evento muito importante, que é o lançamento de mais um livro do Aldalho Dantas. Tempo de Reportagem, que resume as principais reportagens que ele fez ao longo de muitos e muitos anos de carreira. Lançamento de um livro de reportagem hoje é uma coisa muito importante. Porque a reportagem é um negócio meio de lado, mas eu acho que o futuro do jornalismo impresso está na reportagem. O Goto Aldalho presidiu o nosso sindicato, deixou uma marca extraordinária na entidade, não deixou? Sim, ele presidiu o sindicato. Ele foi eleito no começo do ano de 1975, em março, se não me engano, e no final do ano, em outubro, teve a tragédia, o grande problema da morte, do assassinato do Vladimir Herzog. Quer dizer, então teve o Aldalho, na verdade, teve uma prova de fogo. O primeiro foi a eleição com três chapas, derrubando um grupo conservador que estava lá no sindicato há uma década. Ele venceu essa primeira etapa de transformar o sindicato, trazer o sindicato do campo popular, democrata, antes do ABC, e depois, meses depois, enfrentou essa grande tragédia nacional que foi o assassinato do Vladimir Herzog. Então, ele foi o presidente em uma época realmente marcante na história do jornalismo. E depois, foi presidente da FENAG, Federação Nacional dos Jornalistas, que também foi retomada de um grupo mais conservador e instalou a primeira eleição direta para uma federação no Brasil. E depois foi deputado, enfim, até hoje aí, todo mundo conhece o Aldalho. Mas ele foi muito importante para o sindicato, sem dúvida nenhuma. Mas o Aldalho, como escritor, ele é um cara que burila, e não à toa que o Graciliano Ramos é o mestre dele, né? É a pessoa por quem ele nutre mais admiração como escritor, porque ele trabalha o texto da maneira cristalina, na maneira que não deixa nada sem ser explicado, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista do trato com a palavra. O Aldalho é um grande escritor. Um pesquisador, um escritor, ele está lançando esse livro agora e está lançando um livro sobre o meu pai em outubro, né? Ele é uma figura importante que tem ajudado a contar a história desse nosso país. As pessoas precisam saber o que aconteceu. E ele é uma das poucas pessoas muito talentosas que tem se dado ao trabalho, de fazer esse trabalho, de reunir essas informações, organizar tudo isso daí, compartilhar com as outras pessoas. O Ivo estava me dizendo, o Ivo Herzog, filho do Vladimir e da Clarice, que é provável que este ano seja lançado o livro. Está a previsão? Sim, o livro vai ser lançado em outubro, a gente ainda não tem a data, vai sair pela Editora Civilização Brasileira, que é de Grupo Editorial Record. O livro está pronto, na verdade ele ficou até pronto antes desse tempo de reportagem, mas a gente solicitou mesmo a editora que ficasse mais próximo mesmo para o ano do falecimento, da morte do Vladimir Herzog. Digamos que nos assistam estudantes de jornalismo, jornalistas focas que estejam começando. Que conselho o experiente repórter Aldalho Dantas daria para um iniciante? Bom, conselho é meio pretencioso, mas em todo caso eu acho que o principal é botar o pé na rua. Reportagem verdadeira não se faz por telefone, eu acho que é isso. E nem apenas pesquisando as coisas mais fáceis e imediatas da internet. A reportagem deve ser pesquisada a fundo e para isso o repórter tem que sair e botar o pé na estrada. É manifestação hoje, manifestação, naquilo de ordenamento.